Agora você tá arrebentando vários outros projetos de cinema, né? Uhum, eu tô gravando um filme agora, um longa. Que legal. Que chama Fazendo Meu Filme, de novo eu sou a vilã. Por que todo mundo te chama pra ser vilã? Eu não sei, sabia? Eu acho que eu tenho uma cara de chata, mas eu sou legal na vida real. Tem que me conhecer. Na minha série, você é heroína. Ai, que bom. Graças a Deus. Quando eu escrevi A Loira do Banheiro, A Loira do Banheiro é a vilã. E eu tinha pensado em você pra ser a fantasma vilã. É, então... Você tem cara de vilã? Não sei. Lembra que da outra vez que eu vi, eu interpretei uma... Eu fiz uma cara de vilã, que era com a sobrancelha levantada pra cima. Mas agora eu acho que é só olhar. Você vai amadurecendo, vai mudando um pouco. Mas você já fez mocinha, já fez outras coisas. Então, eu fiz uma mocinha só num longa que ia pro cinemas com a Nisette e Bruno, mas ela morreu. E aí não foi o longa pro ar. Puxa. No cinemas, foi muito triste. Mas eu não fiz mais nenhuma mocinha depois disso, só a Manix. Só a Manix, que é mocinha. E resta tudo vilã. Que é a mocinha, diferente do eu, Léo e Murilo, que somos idiotas, né? Exatamente. Ela nunca é uma pessoa decente. Exatamente. Mas esse filme que eu tô gravando agora, eu vou fazendo meu filme. É com a Bela Fernandes, daqui do SBT, que fez Poliana também. E em outubro agora eu vou pro Uruguai também gravar outro longa, que é o Sua Vilã de novo. Você só é vilão, velho. Só sou vilã. Como que chama o que você vai gravar no Uruguai? Esse eu não posso contar ainda. É segredo. É segredo. Mas é pro pessoal do Amazon, vai ser bem legal. Que legal. Tô animada. Que legal. Pessoal, olha, vamos chamar a Giovanna pra ser mocinha. Pelo menos uma vez. Você que escreve, faz aí o personagem, que eu vou ser a boazinha. Vou fazer. A santa, a mocinha. Pode deixar o próximo. Mas você sabe, você tá com tanta experiência em fazer vilã, será que você vai dar conta de fazer uma mocinha? Eu acho que sim, mas eu vou confessar uma coisa, assim, eu gosto tanto de fazer vilã e como eu sou sempre chamada, eu tento diferenciar cada uma, assim. Então, acaba que eu vou sempre me desafiando, porque por você fazer personagens parecidos, você tem, né, que mudar um pouco. E aí eu acho que na minha vida particular, eu sou uma pessoa muito simpática, extrovertida, mas todo mundo tem os dois lados. E eu falo que a minha persona talvez seja um pouco assim, meio maldozinha, então eu jogo isso nos personagens. Mas agora você falou, você já fez um monte de vilã. Você quanta? Quatro? Dois filmes, duas em novela, né? Novela, é, isso mesmo. E como que você faz pra pegar maldades de lugares diferentes? Onde que a sua vilã na novela é diferente da sua vilã em um filme e é diferente da sua vilã em outro filme? Então, o que que eu penso, assim? Cada pessoa é diferente. Então, por mais que você tenha traços parecidos, assim, nenhuma história é igual. Então, se você tá gravando um filme, você tem que ler o roteiro e saber o que que tornou essa pessoa assim. O que que difere ela da outra, sabe? O que que motivou ela a ser assim. Então, eu tento pensar nesse por trás, pra não ficar tudo tão parecido. Agora, você tá ganhando muito dinheiro com o Instagram, né? Sim, um tempinho já, né? Desde quando eu vim aqui, eu já trabalhava com o Instagram. Mas cada vez mais. É, graças a Deus, né? Boa! Eu amo e é muito legal ter esse contato com as pessoas através de rede social. E como que você lida? Você tem hater? Você não tem hater, né? O que mais tem, né? O que mais tem é hater. Ainda mais só fazendo vilã, porque as pessoas não sabem diferenciar, não. Tem essa? O pessoal pega e te xinga na rua. Olha, eu vi o que você fez lá na novela, hein? Muito, muito, muito. Sua malvada. E também me chamam de invejosa, de chata, porque minhas personagens são tudo assim, né? Quer roubar o namorado dos outros.